Correu o dia, a noite já vem Como vai ser triste passar a noite sem, meu bem Ela foi embora, nem se despediu Não sei o motivo porque meu amor partiu Como foi ingrata, aqui me deixando Enquanto ela volta e eu esperarei chorando Correu o dia, a noite já vem Como vai ser triste passar a noite sem, meu bem Farei uma prece muito entristecida Pra Deus me mandar aquela que amo na vida Meu Deus, como é triste sofrer por amor Ela não voltando, sei que morrerei de dor Morreu o dia, a noite já vem Como vai ser triste passar a noite sem, meu bem Pra encontrar meu bem Já sofri demais Telefonei tanto e pus o anúncio nos jornais Quem a encontrar, quem vem acolhendo Salvar minha vida, pois de amor estou morrendo Morreu o dia, a noite já vem Como vai ser triste passar a noite sem, meu bem Como vai ser triste passar a noite sem, meu bem Como vai ser triste passar a noite sem, meu bem Tchau!